Hum, o carro não pega. Nossa, peraí, deixa eu ver o que que esse carro não tá pegando. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que... Eu tô meio pago com a bateria desse carro aqui, peraí. Vai lá aqui. Não, a bateria tá 97%, velho. É o frio, tá ligado? É o frio, o carro ele tá, velho. Vai ter metal. Então, olha aí, ó. O que que é aqui? É um cabaré? O que que é isso aqui? Velvet? Ih... É um cabarezinho. Eita, vamos entrar. Sai fora, menino. Calma que tem zumbi aqui fora, Gal, não sai ainda não. Não, beleza. Oh, meu zumbi... Meu Deus, eu achei que era vocês, cara. Nossa, velho. Aigueno foi morrendo. Não, eu não fui mordido porque eu zumbi é banguela. Não, eu só não fui mordido porque eu zumbi é banguela, velho. Eu tava colocando... Meu Deus. Eu fui de base aqui. Recule, Aigueno, recule. Recule, eu paguei pra bater. Meu Deus do céu, mano. Aigueno, fica parado, fica parado. Mano, eu dei muita sorte. Peraí, não me mata. Eu achei que era alguém do time, velho. Mas aí vai de você, Anhelo. Anhelo. O Laux é o único que falou o meu nome certo, né? Não, eu fui taxado aqui há duas horas atrás. Sério? O maluco entrando aqui no chat falando assim, Laux é Agnello. É, no Brasil é, né? Não, mano, você é tipo uns 10 maluco. Agnello. Agnello. Eu falei, não, guys, cada um chama do que quer, né, velho? Mas é que eu conheço o cara. O pecado do homem é nascer o livre, é isso? O homem é condenado a ser livre. Então. Pô, tem que usar o ambiente também aí, o Agnello. Tem que, tipo... Agnello não, pô. Aí você misturou os dois. Agnello. Leite podre pra carinha da minha. God, God. Leite podre é bom. Sal, farinha de milho e ônibus. O que é isso aqui? Ó, beer e licor. Nossa. Ah, vamos entrar aí, vamos entrar aí, você bebe. É. Caramba, já tá com mais planta na frente. Pula aí agora, pula aí, Liminha. Você que tá com fome, pula aí. Nossa, você... Ué, vai? Não tem bicho. Não vou dar chance pra as almas. Vai, você acabou de nascer, Liminha. Deixa de ser vagabundo. Hoje, eu tô com culinária hoje. Deixa de ser vagabundo, Liminha. Tô com culinária 8, gente. Vai, Liminha, seu vagabundo. Ó, Agnello, você tá chegando nessa ponte aí, Agnello? Eu tô, tô a caminho. Achei a linha férrea. É, tô ligado, mas eu arrumei uma desculpa pra ir até o... O Anenelo, né? O Anenelo. Achei a linha férrea. Sentei no chão pra dar um relax aqui. A Nenelo. Olha aí, meu Deus do céu. É ele, 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 ele. Não é? Era? É um anel, é? Caralho, velho. Eu falei pra você tomar cuidado, velho. É, então. Não, mas você viu que eu desvito, parecendo um zumbi. Entra aí, Agnello, pô. Vai ficar parado aí, cara. Peraí, isso aí nem falou nada. Não deu um atropelo. Vocês criam os bonecos que parecem zumbi, cara. Caramba, isso é godinho. Ô, Agnello, quer uma bengala doce? Pô, mas aqui não é GG pra nós por um tempo, então. Só morre nesse jogo quem quer, pô. Só morre, sim, velho. Ué, olha a quantidade de coisa, velho. Vagabundo é foda, cara. O Liminha, mano, não só morre quem quer, tá ligado? Legal, né, Liminha? Eu vou até tomar uma breja em sua homenagem aqui no jogo, ô Liminha. Ô, é, Liminha? Eu, enxada não, não. Não? Como é que o Liminha me chamou? Agui. 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 Aguianguera. Agui. Aguianguera. Aguianguera. Alguém perguntou aqui se anelar faz live. Anelar. Tem algum lugar que vocês colocam roupas? No corpo. É. Não, não vou citar. Quem quebrou teu armário? Quebraram ali, mano, um acidente quebraram meu armário. Foi isso, mano. Pior que foi um acidente, meu, Agnello. Eu posso... Eu tava lá e eu posso abrir mal. Não vamos citar, não. Fiquei gassinho. Fiquei chato. E aí? Eu tava lá. Os caras jogaram tudo. Não, pô, tem quatro latas ali no chão jogadas no meio da sala ali, ó. Aquilo ali tá rastrado, ó. Sabe o que foi isso aqui? É. O BT, o lugar que o BT tava parado, tá ligado? Ele tá bauê aí, velho. Porcão, porcão, porcão. Não, isso aí é espírito de porco, velho. Cara, é isso aí. Mano, tem um flamingo que a cabeça dele está coberta pela altura da grama. Não, é porra, né? Esse zelador aí é um pamparrão, velho. Eu não queria falar nada, mas, cara, olha a lista de coisas e, porra, velho, esse zelador é um pamparrão, cara. Tudo culpa do zelador aí, hein? Não, o portão tá cheio de videira. Nossa, vocês estão tacando tudo, pô. Não é possível. Eu saio. Quando eu volto, tem coisa no chão, pô. O Gal tá fazendo o quê com as... os troncos? Cara, zelador curioso da porra. Tá sem trabalho, né, Nimiya? Você vê? Porra, velho, curioso da porra, velho. Porra, é brincadeira, cara. Brincadeira, velho. Quer virar síndico já. Eu vou tomar um iscão, é melhor. Gal, tem oito pilhas ali de tronco ali já. Caralho, de onde que você tá tirando isso? Ah, velho, trabalho árduo. Pô, mas você é um cara que... Pô, você tem um dom pra isso, viu, Agnello? Eu não... Cara, eu não falo isso pra todo mundo, não, velho. Cara, não. Sério mesmo, velho. Você tem um dom, velho. Não é, Laux? Porra, agilidade que esse cara... Empilha troncos, velho. Que legal. Caralho, velho. A sensação que eu tenho é que ele fez isso a vida inteira. Essa van preta aqui, guys. E eu coloco onde? Que tá largada na rua. Como o farol acesou? É a vandalininha, velho. Você esperava mais ou você esperava menos que esse farol? Tá, minha van acesa. Ué, essa van preta foi a que tu trouxe e deixou, inclusive, na porta da base. Tira a van da porta, não foi? É agora aí, velho. Ela tava aí, não foi? Você tá ligado que foi essa? Ó, a gente tá molendo uma... Mas legal o joguinho, né, velho? Ele é, velho. Ele é, velho. Pra cara que gosta de lutear igual eu. Esse jogo, ele é gode, velho. É o que o Laux fala. Ele é tipo o RP da vida real, tá ligado? É. Como assim? Ué, é um RP que você não tem personagem. É você, Laux. Você é o Laux, tá ligado? Você é o Laux do fim dos mundos. O Lime é o Lime do fim do mundo. Eu sou o Gaules do fim do mundo. O Zela é o Zela do fim do mundo. A gente não é, não é? É um RP sem RP, tá ligado? Porque o RP é você fingir que é alguém. A gente é a gente mesmo, não é isso? Sim, sim. Aqui tem, ó. Aqui tem, Lima. Tem três aqui, ó. Tem três aqui, ó. O que é? Eu acabei de achar uma mochila lotada de coisa podre jogada aqui. Caralho, velho. Uma mochila de escalada vermelha, velho. Ai, enquanto alguém não der piti, vai ser isso aí. Que os caras tão alast... É possível, velho. Uma mochila de escalada, velho. A gente precisando de adubo, velho. E onde tava essa mochila? Você quer saber onde tava? Jogada ou embaixo do carro? Jogada atrás do carro. Você sabe como que eu encontrei? Como? Você mexeu o carro. Não, eu tava num flagrante. Eu tava filmando você trabalhando. Hum, que isso? Não, eu tava mostrando pra galera, ó, o cara trabalhando aqui, tirando as videiras do portão. Você não tava tirando as videiras do portão? Tava. E aí eu falei, ó, o cara trabalhando. Aí eu vi que você jogou um pano sujo no chão, velho. Nossa. Não, eu não joguei nada, Lauquiseira. Caralho, caralho, velho. Aí é o Astro Vod. O Astro Vod. O Astro Vod. Aí o cara tá desmerecendo o trabalho. Você viu isso aí, velho? Você vai fazer isso mesmo, Lauquiseira? Não, eu não tenho certeza se foi você. Ah, você vai fazer essa? Não, eu não sei. Eu vi ali o portão sujo. E fui a 24, tá ligado? Caralho. Aí errou. Vamos punir o zelador, Lini. Vamos punir o zelador, cara. Vamos punir o zelador, velho.